Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fênix da Informação. Houve época no nosso país que um fio do bigode de um cidadão valia muito mais do que promissórias assinadas, do que documentos em cartórios, confirma, reconhecida. A palavra de um cidadão, de um homem, era levada a sério, era cumprida a risca. Se um cidadão dissesse uma coisa, ele literalmente cumpria o que ele disse. A palavra de um cidadão valia muito mais do que qualquer documento assinado. E infelizmente não é isso que estamos vendo atualmente no nosso país. E estamos falando diretamente com o governo federal. Mais uma vez, o ministro da cidadania falta com a palavra. Vejam bem, o cidadão promete uma coisa, no outro dia, ou o presidente vem, passa por cima da palavra dele, ou ele mesmo volta atrás. Então, por conta de tudo isso, eu e a minha família resolvemos também tomar certas atitudes com respeito aos senhores políticos deste país. Como sabemos, 2020 é ano de eleições. Não sabemos se haverá mudanças nessas datas, mas vai servir essas atitudes que tomamos para todas as próximas eleições. 2020 são as eleições de prefeito, vice-prefeito, vereador. E em 2022 já vem a presidente, senado e câmara dos deputados. Eu, a minha família, vamos usar o chamado voto data breve. Então, decidimos dividir esses pedidos de votos em três classes. A primeira é que o pedido dele de voto, ou seja, o pedido para que nós votemos nele nas eleições, seja negado. O cidadão vai pedir o voto na próxima eleição e nós, diretamente, negaremos o voto a este cidadão. O segundo é que vamos deixar este pedido de voto nas próximas eleições deste cidadão inconclusivo. Vamos pagar exatamente com a mesma moeda. Vamos medir este cidadão pela mesma régua que ele nos mediu. Então, quando este cidadão político vier pedir um voto nas próximas eleições, poderá que o voto dele ou o pedido seja inconclusivo. Então, é necessário que ele nos dê mais informações. E o terceiro, e provavelmente o que acontecerá mais, é que o pedido de voto deste cidadão poderá ficar, entre aspas, em análise. Então, essas foram as atitudes que eu e a minha família tomamos nas próximas eleições e vai servir para todas as outras eleições no país. Vamos dividir os nossos votos em três classes. O pedido do cidadão pode ser de imediato. O pedido de voto pode ser de imediato negado. Esse pedido do voto dele pode ser colocado como inconclusivo. E o último, que é o que eu gosto mais, é deixar o pedido deste cidadão, o pedido de voto dele, em análise. E esta análise pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar até 30 anos. Quer dizer, não votar nele nunca. Ele sempre pedindo e nós sempre deixando o pedido de voto dele em análise. Então, esta foi a forma que eu e a minha família encontramos para pagar tudo o que eles estão fazendo com o povo brasileiro com a mesma moeda. Vamos fazer, nós, eu e a minha família, vamos fazer com os políticos deste país a mesma coisa que eles estão fazendo com os brasileiros. Não vamos fazer mais, nem vamos fazer menos. Cidadão vai fazer um comício em qualquer lugar da cidade. Nós não vamos participar deste comício. Por hipótese alguma, vamos a nenhum comício. Cidadão vai para a televisão ou para o rádio falar no horário gratuito. Não vamos assistir nada que este cidadão vai falar. Desliga a televisão ou o raio. Deixe o cidadão no vácuo. Isto vai servir, pelo menos para a nossa família, para a minha família, como uma prova para estes cidadãos. Que a força emana do povo. A democracia, desde a antiga Grécia, é governo do povo, pelo povo e para o povo. Os mandatários da nação trabalham, mas trabalham para o povo. E muitos se esquecem disso. Então, esta é a novidade para as próximas eleições. Estou falando aqui em meu nome e em nome da minha família. Isto é o que nós vamos fazer. O cidadão que pedir o voto à minha família, ele poderá ser endereçado a três casos. Primeiro, ser negado de imediato. O segundo, colocar o pedido do voto dele como inconclusivo. E ele terá que dar mais explicações. E o terceiro, é o chamado voto data breve. É o que eu gosto mais. É colocar este pedido de voto em análise. Agora, uma análise que realmente demanda tempo. Uma análise de cinco meses, cinco anos ou cinquenta anos. E sempre que ele perguntar, e aí, você vai votar em mim na próxima eleição, eu vou dizer. Seu pedido de despreocupado está em análise. Quem sabe se agora a gente não vota em você. Isto é pagar exatamente com a mesma moeda. E é o que nós, eu e a minha família, vamos fazer. Os políticos deste país verão quão importante é a palavra de um cidadão. E esta palavra que eu estou dando agora aqui no canal Fence de Informação. Canal que me pertence. Esta palavra que eu estou dando agora vai ser cumprida. Eu não estou brincando, estou falando sério. Cidadão que pedir o voto a mim ou a minha família nas próximas eleições, poderá seguir três caminhos. Ou nego de imediato o voto deste cidadão, ou vamos colocar o voto dele como, o pedido do voto dele como inconclusivo. Ou, o que eu gosto mais, como falei, o chamado voto data breve. Sempre em análise. Quando ele perguntar, e aí, posso confiar no seu voto na próxima eleição? Eu vou dizer, sim, o político, infelizmente ainda o seu está em análise. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é 10 de maio de 2020, dia das mães. Nossas homenagens, os nossos parabéns a todas as mães do Brasil. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí